As lembranças, parte delas, porque maltinha, onde andam? Volta, depois andam para a minha beira, ok? Que esperamos aqui os noivos, no final vamos perguntar se eles querem ir à casa de banho, que é para tu e escola de noiva à casa de banho e tirar-se a parte do vestido, ok? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Alguém que avisou o Antónico, diga, olha, eles estão prontos, estão prontos, só o que vocês quiserem! Quando ouvirem o outro, então... Sim, sim, ok, eles só saem quando for esta situação, pronto! O fogo, enfim, o bolo vai ser aqui, está onde tu quiseres! São oito pinos, não é? Os balcãs? Sim, então os balcãs, exatamente! Se é que vêm falar comigo, Maria Luís, ok? E depois ele acende, não é? Isso! E depois eles estão prontas! Legenda Adriana Zanotto